Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canalzinho maravilhoso e pro vídeo de hoje tô trazendo uma nova organização aqui no Galaxy A54 5G da Samsung. Eu já trouxe uma organização nele muito, muito linda na cor verde pra combinar com o celular. Eu adoro fazer organização, personalização combinando com a cor do celular. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês esse vídeo, né, dessa organização que eu já fiz. E pro vídeo de hoje eu tô trazendo uma organização com uma cor diferente, um tema diferente. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo de organização, personalização no celular já deixa o likezinho aí. Ah, e comenta aí também se vocês querem outro tema, algum tema de série, alguma coisa assim pra que eu faça aqui no A54. Então já deixa aí nos comentários que eu com certeza vou trazer pra vocês, tá bom? E agora sim, bora. Já pega o do celular também pra gente organizar, fazer um detox, tudo isso no nosso celular juntinhos. Bora lá então organizar o Galaxy A54. Esse aqui que eu tenho em mãos é na cor verde lima. Eu acho essa cor aqui perfeita, eu juro. Muito, muito lindo mesmo. E a versão que eu tenho é de 128GB, tá bom? E bom, gente, a organização que eu tô usando aqui nele é essa rosa da Barbie que eu fiz tem um tempinho. Eu fui assistir o filme da Barbie, daí eu fiz. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, pra quem quiser reproduzir. Ela tá muito, muito linda. Só que tá velha, né, então eu vou tirar aqui do celular. E eu não tenho capinha pra colocar nele, senão eu super colocaria uma capinha pra gente fazer uma personalização. Eu vou colocar uma capinha, mas eu não tenho, tá bom? Então eu vou ficar devendo a capinha nesse vídeo. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é tá tirando todos esses elementos que eu usei aí na organização passada que eu fiz. Eu vou tirar todos esses elementos aqui. As pastinhas eu vou deixar porque elas estão bem legais. Eu acho que depois eu só vou tirar esses emojizinhos rosa que eu tinha colocado na personalização. Também vou tirar esses ícones personalizados aqui embaixo que eu quero fazer outros ícones, né, uns ícones novos. Vou tirar esses widgets que já vieram com o celular também. Pronto, acho que eu vou tirar só isso aqui mesmo. Vou colocar esses aplicativos aqui nessa pasta da frente. Eu clico aqui pra selecionar e já seleciono os três juntos e depois eu arrasto. Nossa, eu amo isso. É muito mais prático fazer isso. E foi uma seguidora, uma inscrita aqui do canal que me ensinou, mostrou há um tempo atrás como é que eu fazia isso e é muito bom. Aí eu vou remover também essa página. Eu acho que eu vou fazer uma personalização só com uma página hoje, tá? Vou vendo o que eu vou fazer direitinho. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu Pinterest, que é o Paulo Azosa. Também vou deixar o link aqui na descrição pra vocês terem acesso a todos esses elementos que eu vou usar nessa personalização. E eu fiz uma pastinha aqui, ó, perso A54 Summer. Então eu quero fazer uma personalização assim, bem verão, bem colorida, assim, bem bonita. Faz muito tempo que eu não faço uma personalização nessa pegada, nesse estilo. E aí eu pensei em usar um fundinho assim, tipo branco, bem neutro e colocar uns widgets bem coloridos. Na minha cabeça parece que vai ficar bom, mas eu não testei ainda pra ver. Eu vou fazer junto com vocês mesmo, tá? Então eu vou começar alterando aqui o wallpaper da tela inicial. Vou virar aqui no papel de parede e estilo. Alterar o papel de parede. E aí eu vou selecionar aqui da galeria esse aqui que eu acabei de salvar com vocês. Que inclusive eu acabei de ver que eu já tinha salvo no meu celular. Vou colocar aqui só pra tela inicial. Eu ainda não sei que é o paper que eu vou usar pra tela de bloqueio, depois eu vou ver certinho. Mas a princípio, então, já temos o nosso paper da tela inicial. Eu vou organizar esses aplicativos aqui também por pastas. Eu vou adicionar eles dentro dessas pastinhas aqui. Porque eu acho que eu vou seguir esse mesmo padrão de pastinhas. Porque eu gostei bastante. Então eu acho que eu vou fazer isso, gente. Depois eu vou colocar alguns ícones aqui. Vou tá colocando esses apps dentro das pastinhas. Pronto, galera. Organizei aqui, então, os aplicativos. E agora eu vou apagar essa página aqui também, ó. Pronto. E uma coisa que eu faço, uma dica. Caso você tenha pego o seu A54 agora, quem sabe você não usava o Samsung antes, né? Ou algo assim. Se ficar aparecendo uma página chata, eu vou mostrar pra vocês, ó. Quando você arrasta pro lado, fica aparecendo uma página assim. Você tá saco cheio dela, você não sabe como tirar. É só você pressionar aqui e desativar. Eu sei que pode parecer bobo, mas pode ser que eu esteja ajudando alguém, né? Que eu ajude alguém com essa informação. Então se você desativar aqui em cima, quando você for pro lado, não vai ficar aparecendo aquela página cheia de anúncios aí do Google. Eu, particularmente, prefiro deixar desativado. E outra coisa que eu faço aqui no meu celular é tirar a gaveta de apps. Então quando a gente recebe ele de fábrica, quando a gente compra, né? Você arrasta pra cima e aparece aquela gaveta de aplicativos aqui. Eu não gosto de usar a gaveta de aplicativos, então eu tiro. Como é que eu fiz pra tirar essa gaveta de apps? Eu venho aqui nas configurações. Procuro aqui por tela inicial. Aqui em tela inicial. E você vem aqui em aparência da tela inicial. E aí você consegue selecionar aqui, ó, apenas a tela inicial. Aí não vai ficar aparecendo aquela gaveta de apps. Se você colocar aqui em tela inicial e de aplicativos, que é o que vem ativo, quando você arrastar pra cima fica aparecendo a gaveta, né? Aí você coloca só nessa segunda opção aqui. Vai ficar assim sem a gaveta, caso você também não goste da gaveta de aplicativos e prefira usar o seu celular dessa forma. E eu gosto muito que dessa forma, quando eu arrasto pra cima, tem essa opção de pesquisar. Aí eu posso pesquisar o aplicativo que eu quiser aqui dentro do meu celular. Eu acho que fica muito mais organizado. E eu confesso pra vocês que acaba que eu uso bem mais assim pra procurar os apps. Então eu venho aqui e pesquiso no Instagram. E aí eu clico, entende? Do que nas pastas mesmo, de fato. Assim, eu não uso tantas pastas. Eu uso mais nessa opção de pesquisar o app. Agora eu vou começar a personalizar os ícones. Pra colocar aqui embaixo os ícones personalizados. E também aqui na personalização. Eu ainda vou ver certinho como é que eu vou fazer. E pra personalizar, pra criar esses ícones, eu vou usar o Shortcut Maker. E eu amo usar esse aplicativo porque ele não tem anúncio. É muito bom. Não tem anúncio e nem marca d'água. Pra você estar usando ele, você pressiona aqui no seu celular depois de instalar. Ele tá disponível na Play Store. Tu vai pressionar no teu celular. Vira aqui em Widgets. E procurar aqui por Shortcut Maker. Então eu vou pesquisar aqui, ó. Vou descendo, né? Até eu encontrar. Tá aqui, ó. Aí você vem nessa opção. Shortcut Standard. Arrasta aqui pra sua telinha. E aí sim a gente vai criar o nosso ícone. Não entra direto no aplicativo porque senão vai ficar com a marca d'água. E dessa forma não fica com a marca d'água, tá? Agora você vem aqui em aplicativos. Seleciona o aplicativo que você quer alterar o ícone. Então, por exemplo, aqui o aplicativo da câmera. Aí você vem aqui em ícone. Desce aqui em imagem da galeria. E seleciona qual imagem você quer usar nesse ícone. Então, por exemplo, eu quero colocar essa imagem rosa aqui. Eu vou colocar ela bem de pertinho. Fazer assim. Ó, pronto. Aí você clica aqui no certinho. Vai ficar do jeitinho que você quer. Você consegue vir aqui em estilo e também selecionar o estilo desse ícone, né? Eu gosto muito de usar esse aqui que é com as bordinhas arredondadas. Ele é meio quadradinho, mas tem diversos outros. Aí depois é só clicar aqui no certinho. E clicar aqui pra criar atalho. E pronto. Aqui tá o nosso ícone personalizado. Então, é muito simples de criar ícones com esse aplicativo. Vou continuar criando aqui os meus ícones. Vou deixar rapidinho agora, gente. Porque senão demora. Até criar todos um por um, vocês vão se cansar de mim. Então, eu vou deixar aí rapidinho pra vocês irem vendo. Deixei os ícones assim por enquanto. Não sei se eu gosto muito. E eu vou criar os widgets agora. Provavelmente depois eu criei outros ícones pra dar uma mesclada aqui com essas pastinhas. Acho que vai ficar mais interessante. Vou ver ainda, tá? E eu também quero trocar esses emojis por emojis que variam entre laranja e rosa. Que é a base, assim, da nossa personalização. Então, eu quero colocar alguns emojis laranjas também, sabe? Assim. Esse aqui com o coraçãozinho laranja. Eu vou deixar alguns rosas, mas também vou colocar alguns laranjas aqui no meio. Amarelo também vou colocar pra ficar bem verão, né? Não só laranja, mas amarelo também acho que combina e fica legal. Vou colocar assim. Esse aqui que tem diversas cores pra ficar uma coisa bem colorida. De fruta também é legal, né, gente? Eu vou colocar essa melancia aqui. Uma laranjinha aqui. Ó, que bonitinho. Já ficou bem bonitinho, né? O que vocês acharam? Pra adicionar os widgets, eu vou usar o Widgettopia, esse app que também tá disponível na Play Store. O link de todos os aplicativos que eu tô usando, né? Vou deixar aqui na descrição também pra vocês. Pra usar esse aplicativo é muito simples. Parece difícil, mas é simples. Você vai arrastar aqui no aplicativo até o final. Vem aqui em Create. Clica aqui no tamanho que você quer criar o seu widget. Eu vou começar criando o pequeno, então essa opção de Small. E você clica aqui em New Widget. Aí você vem no maisinho, seleciona a opção de imagem, por exemplo, né? Que vai ser a base do nosso widget. Então eu vou querer colocar esse aqui, ó. E aí, tá vendo que ele não tá no tamanho certinho do widget? Você vem aqui nessa opção aqui e aumenta. Até que ele encaixe e fique no tamanho certinho aí do seu widget. Por exemplo, esse aqui eu não quero colocar nenhum elemento na frente. Um calendário, coisa assim, dá pra colocar. Tá vendo horário, calendário. Eu só quero ele assim. Daí tu só salvei ele mesmo e pronto. Agora ele tá salvo. Salvei o widget. Pra adicionar ele aqui na tela, tu vem aqui em Widgets. Vem aqui e procura por Widgets Topia certinho, né? E aí você vai pressionar e colocar aqui o tamanho que você quiser o seu widget. Então, por exemplo, adicionei esse tamanho aqui. Agora eu posso aumentar ele, né? Pra ele ficar certinho. E olha só que bonitinho que fica. Fica com as barlinhas arredondadas também. Eu acho que fica muito lindo. Vou fazer aqui mais um widget. Então eu vou usar o mesmo aplicativo. Agora eu vou voltar aqui. Vem aqui em Create. Small de novo. New Widget. Opa. Clico no maisinho. Vem aqui em Imagem. E agora eu vou adicionar esse aqui, que é uma frase, ó. Então a gente vem aqui. Aumenta também pra ficar certinho. E eu achei esse widget muito fofo. Eu adoro esses widgets de frases motivacionais, frases bonitas. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito, porque daí eu sempre leio e eu me motiva de certa forma, sabe? Ó, vou colocar aqui bonitinho. Assim. E depois é só clicar pra salvar. Pronto. Aí a gente faz o mesmo processo, né? De vir aqui e adicionar esse widget na telinha. Ele já vai ficar aqui. Olha que gracinha. Prontinho. Os dois widgets menorzinhos já estão criados. E agora a gente vai pro outro aqui em cima. Eu quero fazer um widget aqui em cima. Vou usar o mesmo aplicativo, só que agora ao invés de ser o pequeno, eu vou fazer um widget médio. Essa opção aqui, ó. Médio. Aí eu vou vir aqui em New Widget. Vem no maisinho. Seleciona a imagem que eu quero. No caso, eu vou usar essa imagem aqui. A gente vai ir nesse botão aqui e colocar pra ficar certinho, né? Do tamanho que a gente quer. Pronto. Assim. Vou deixar desse jeito. Agora você vem aqui no maisinho e eu vou selecionar um calendário. Gente, acho que vai ficar bonitinho o calendáriozinho. Assim. Bem fofo mesmo. E além do calendáriozinho, eu vou colocar um horário. Então eu vou arrastar esse calendáriozinho aqui pro lado. Assim, bem certinho. Vou vir aqui no maisinho e adicionar também o horário. Aqui do lado do calendário. Eu acho que vai ficar bem legal, assim, dessa forma. Pronto. Aí você consegue tá personalizando as cores, a fonte e tudo mais que você quiser. Então se você quiser trocar a fonte aqui, ó. Colocar amarelo. Vou colocar umas cores bem verão. Colocar um amarelo e uma cor que destaque. Acho que um laranja aqui. Deixa eu ver se como vai ficar no laranja. O laranja quase não dá pra ver, gente. Tem que ser amarelo mesmo. Amarelo dá pra ver bastante. Ó, roxo. O roxo ficou bonito. Mas eu não usei roxo em nada aqui na personalização, né? Vai ficar meio sem sentido, gente. Acho que eu vou deixar um rosa, assim, bem fraquinho. Aqui eu vou deixar amarelo também. E o horário eu vou deixar no... No laranja, eu acho. Deixa eu ver como é que fica o laranja aqui. É, no amarelo. No amarelo. Vou deixar tudo assim no amarelo, gente. Acho que vai ficar bonitinho, tá? Vou ver como é que fica. Aí agora eu vou clicar pra salvar o widget. E a gente faz aquele mesmo processo de vir aqui e procurar por widgetopia e adicionar ele na nossa telinha. Agora eu vou adicionar aqui o médio. Vou colocar aqui em cima. E pronto. Olha só que gracinha. Acho que eu gostei. Ficou bom, né? O que vocês acharam? Eu curti, mas eu acho que pra eu curtir um pouco mais eu vou mudar esses ícones aqui embaixo. Eu vou colocar algumas outras imagens que eu tenho aqui no meu celular. que eu acho que vai ficar mais bonito. Como, por exemplo, essa botinha aqui. Eu acho que ficaria bonita. Um íconezinho. Esse aqui de frasezinha. Eu vou ver como é que fica. Ó, eu vou colocar aqui embaixo. Vou trocar um pouco esses ícones. Pronto, galera. Coloquei só essa botinha aqui, ó, de diferente. E achei que já ficou bem mais bonitinho. Porque a botinha laranja combina com esse widget. Então eu achei que ficou bem mais legal. E eu gostei muito. Mudei aqui só esse íconezinho da botinha. Eu acho que já ficou bem mais bonito. O que vocês acharam, ó? Combinou com esse widget. Então eu achei que ficou bem mais legal. E eu gostei muito da telinha inicial. Agora a gente vai personalizar a nossa tela de bloqueio. Que tá assim ainda, né? Com a imagem da Barbie. Então vamos vir aqui na galeria. E pra telinha de bloqueio eu selecionei esse wallpaper. Que é assim. Na verdade, esse wallpaper é que me deu a ideia de fazer uma personalização com laranja. E uma coisa mais assim, colorida. Então eu gostei muito dele. Eu queria usar ele em algum momento. E eu vou usar ele na nossa tela de bloqueio, tá? Então eu vou vir aqui. Vou colocar ele aqui como telinha de bloqueio. Pronto. Vou clicar aqui em concluído. E já tá ali na telinha de bloqueio. Deixa eu ver como é que ficou. Ó, ficou assim. O que vocês acharam? Eu gostei muito. Achei que ficou muito lindo. E eu vou personalizar aqui a tela de bloqueio também. Então eu vou vir aqui. E vou alterar algumas coisas. Não vou usar o goodlock hoje. Vou usar somente as coisas que tem aqui no celular mesmo, né? Pra vocês conseguirem ver também. Então, olha só. Vou colocar aqui o relógio. De alguma outra forma. Acho que eu vou deixar com essa fonte aqui, ó. Mas tem diversos modelinhos aqui também. Ah, eu gosto muito assim. Queria poder mudar. Só que só consigo fazer no goodlock. Tipo, colocar aqui no meio. Eu acho lindo esse aqui. Só que eu gosto de deixar ele no meio, sabe? Enfim, acho que eu vou deixar assim. Só de ponteirinho. O que vocês acham? Vou deixar ele assim. Aqui embaixo dá pra escolher a cor também. A cor que a gente quiser pôr. Mas eu vou deixar no branquinho mesmo. E as notificações, eu não gosto dessas notificações assim, sabe? Que fica parecendo os iconezinhos. Ou eu deixo assim, que eu acho que fica muito mais bonito. Ou sem nenhuma notificação. Mas hoje eu vou deixar desse jeitinho, que eu acho que fica bem mais bonito. E agora eu vou clicar aqui em concluído. E olha só a diferença que já dá, né? E aqui tá escrito atualização, que eu preciso atualizar esse celular. Urgentemente, tá me pedindo pra atualizar já faz muito, muito tempo. Então por isso que tá aparecendo essa mensagem. Mas eu achei que a telinha de bloqueio também ficou bem bonita. E antes de finalizar essa personalização, como eu não usei nenhum tema. Vou vir aqui, ó. Em papel de parede e estilo. Vou vir aqui na paleta de cores. E vou selecionar aqui alguma paletinha de cor pra ficar bonita. Então eu vou adicionar aqui a paleta de cores. E ó, eu quero alguma coisa assim mais com laranja. Eu achei que esse aqui ia ficar bonito. Também tem essas cores básicas. Então se eu quiser colocar uma paletinha de... Uma centralzinha de controle rosa. Olha só, com os detalhes em rosa. Fica muito lindo. Tem laranja também. Tem verde com laranja. Azul, assim, com roxo. Eu acho que eu vou deixar assim no laranjinha, gente. O que vocês acham? Vai ficar bonitinho. Ou esse aqui que eu também gostei bastante, ó. Não, vou aqui nesse cor básico em laranja e vou clicar aqui pra aplicar. Pronto. Olha só como é que ficou a nossa central de controle. Ah, não gostei. Não gostei, gente. Fui mostrar pra vocês, mas assim... Não, não gostei. Pera aí que eu vou mudar. Pera aí que eu não gostei, gente. Eu quero uma coisa mais laranja. Esse aqui eu vou pôr, ó. Aplicar. Agora vai dar certo. Pronto. Coloquei assim, mais puxada pro vermelhinho, que eu acho que combina também. E as pastinhas também ficaram personalizadas. Olha que lindinho que ficou. Ficou com o fundinho assim, mais rosado, mais vermelhinho, tá vendo? A gente achou que ficou bonito. A nossa central de controle ficou assim, personalizada também. Bem bonita. O tecladinho do telefone, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que fica, ó. Ele fica assim, então também fica todo personalizado. E é isso. Eu vou adicionar esse tecladinho aqui, gente, ó. Porque eu quero uma coisa assim, mais branquinho. E aí ele tem as letrinhas puxadas pro laranjinho, pro rosinho e pro roxinho, tá vendo? E aí eu vou ganhar esse tema. Vou clicar aqui pra ganhar o tema assistindo o anúncio. Eu tenho que assistir 30 segundinhos de anúncio pra ganhar esse tecladinho. Mas vai valer a pena. Prontinho, gente. Foi ali os 30 segundinhos de anúncio e eu ganhei o meu teclado. Olha que graça esse tecladinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui fora como é que ele ficou, então. E o nosso tecladinho ficou assim. Eu adorei. Achei que combinou bastante. Porque eu queria um teclado mais básico, assim. Branco, só com umas letrinhas diferentes, sabe? Então achei que ficou bonito e combinou bastante aqui com a nossa personalização. E esse é o resultado, então. Assim ficou a nossa telinha inicial. E a nossa telinha de bloqueio também ficou bem colorida. O que vocês acharam? Me contem nos comentários. Me contem nos comentários de 1 a 10 que nota você dá pra essa personalização. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E se vocês fizerem essa personalização do salário de vocês, me marquem lá no meu Instagram, que é arroba paulozausa. Eu vou ficar muito feliz de ver vocês fazendo essa personalização também. Eu vou repostar, responder vocês. Eu vou ficar bem feliz mesmo, tá bom? E é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Um super beijo. Amo muito, muito vocês. E tchau! Tchau!